Agora eu quero falar da divulgação recente de medidas que o governo federal pretende implementar e que tem pego os ministros de surpresa. Em alguns casos, as declarações do presidente Lula chegam a contrariar acordos feitos com os próprios titulares das pastas. Em sua live semanal, a conversa com o presidente, Lula tem feito uma espécie de despacho virtual. Na semana passada, por exemplo, o presidente disse ter a intenção de fechar todos os clubes de tiro que não são destinados às polícias ou às forças armadas. Aí no dia seguinte, veio o ministro Flávio Dino. Gente, não é isso não. Eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês. Não é bem assim. O que isso indica sobre a possibilidade de Lula, muitas vezes, demandar, mas os demandados não ficarem sabendo do que é pra fazer. Alan Gani? Então, mostra. E aí, diferente do que pensa o Piperno, a gente tem essa divergência. Mas já, sim. Antes de ele falar. Ele lê o pensamento do Piperno e entende que é divergente do dele. Eu tenho certeza que o Lula não está sendo um bom articulador político. Mas nem com os dele? Porque, veja, olha só o que ele está fazendo. Ele está desmentindo ações de ministro em rede nacional. O que ele deveria fazer? Primeira medida, acabar com essa live semanal. Ela é horrorosa, ninguém assiste, desmente os ministros. Só dá dor de cabeça, não tem audiência. Acaba com isso, que vai melhorar a sua articulação política. Outro ponto, ele também vive viajando, não tem tempo pra articulação política. Eu concordo com o Piperno, que o Fernando Haddad, aí sim, tem sido um grande articulador político. Mas não o presidente Lula. Prova disso é que os ministros batem cabeça, tem que ir lá desmentir. Olha o custo de comunicação e político que é isso. Pessoal da Rádio está de volta também e nós estamos falando da relação de Lula com os ministros e de muitas falas do presidente que muitas vezes são ditas antes mesmo dos anúncios feitos pelos próprios ministros. Principalmente em relação a programas ou a medidas que serão tomadas. Eu tenho até um outro exemplo pra dar, porque Lula mencionou na live de ontem que a ideia do governo é oferecer passagens aéreas mais baratas pra aposentados, trabalhadoras domésticas e outros grupos. E aí, quem acabou de assumir o ministro do Turismo, o Ministério do Turismo, foi o Celso Sabino. Faz duas semanas que ele chegou e aí ele pegou e falou Ah, não, isso aí deve fazer parte daquele programa Voe Brasil. Fábio Piperno, tá faltando algum tipo de comunicação ou a reunião ministerial não estaria funcionando muito bem pra que não haja ruído depois na comunicação de programas? Na verdade, o governo tem um núcleo duro, né? Ele tem seus ministros que realmente são os caras que governam. Agora, o ministro do Turismo, por exemplo, que chegou agora, né? Por conta de um acordo aí com o Centrão, é óbvio que também ele poderia se informar um pouco melhor do que estava acontecendo, porque essa história de oferecer passagens a custo reduzido pra algumas pessoas, pra alguns segmentos, isso vem sendo discutido. Aliás, foi até de forma atabalhada pelo ministro Márcio França, mas começou a ser debatido isso em março, abril. Então não é uma questão exatamente nova. Mas o que você sugere? Que o ministro que é convidado por Lula pra assumir o cargo, ele faça um estudo do que Lula tá anunciando antes? Então, olha, estude, se dedique antes de virar um ministro do governo federal. Seria isso, Piperno? Então eu acho que eles têm que saber um pouco mais o que o governo pensa sobre determinados temas, né? Segredo. Tô rindo, porque imagina, quando chega o ministro novo, ele deve dizer, escute por favor a fala do presidente nessa live, porque aí ele vai indicar o que você deve fazer. Daqui a pouco vai ter que dublar o presidente, porque tem que sair ministro traduzindo o que o presidente quis dizer. Não, ó, quando o presidente disse que quer colocar vantagens pra falar, inclusive, com o ministro vice-presidente Geraldo Almin em relação à linha branca, nós temos que avisar pro presidente que TVs não entram na linha branca, salvo que tem alguma TV branca. Mas a linha branca é geladeira, fogão, lava-roupa, não é TV. Mas ele manda aí essas questões. Então, quando você observa a vontade do presidente, observa que não tem nenhum roteiro, ninguém fala pra ele, ó, disso aqui é melhor primeiro consensuar com o ministro e deixa o ministro dar a boa notícia. Enaltece o trabalho do seu ministro. Não sai jogando coisas que depois devem ser ou desmentidas ou traduzidas pelo ministro. E em relação, por exemplo, a essa política de preços baixos para passagens, funciona liberando um ou duas passagens por voo quando a pessoa quer conseguir. Não tem. Então, termina sendo um aviso para a imprensa que depois não tem aplicabilidade na prática. E, Perno? Não, veja, eu acho que nessas lives aí, eu tenho pressão. Até aqui eu não vi o presidente, por exemplo, anunciar nenhuma questão extremamente impactante pro país que tenha sido objeto de alguma correção logo em seguida. Claro, de vez em quando o presidente fala demais, isso é fato. Mas os grandes programas lançados pelo governo, eles são exaustivamente debatidos, inclusive lá no Congresso também. Gani? Não sei se é exaustivamente debatido, inclusive no Congresso. A reforma tributária, na hora que ela foi para a tramitação de uma vez, para valer, não foi muito debatida. Aliás, essa é uma reclamação, né? Passou muito rápido numa votação em um dia e em dois turnos. Tomara que ela seja debatida com a sociedade no Senado Federal. Alguns deputados mencionam que tiveram meia hora para olhar o projeto ali. Não, um projeto daquele tamanho, na complexidade, eu duvido, eu duvido que 10% dos deputados entenderam no que eles estavam votando. Aliás, é por isso que agora no Senado, o debate, inclusive no debate no Senado agora, deve ser maior justamente por conta disso. Há mais de uma comissão avaliando a proposta e apresentando sugestões, inclusive uma delas, de se colocar um teto ali na tributação para não se correr o risco da população pagar mais do que paga hoje. Fala, Piperno. Onde nasceu o projeto? Não é um projeto que o governo Lula escreveu, enviou, formatou. Mas patrocinou agora, entrou em campo agora. Não, concordo contigo. O governo tem todo o interesse em fazer história, em aprovar algo que está emperrado há 30 anos. Mas o projeto não foi formatado por ele. Está no Congresso. Ora. Fala, Segre. Uma questão desse ponto particular da reforma tributária tem a ver com que ninguém, até agora, nem senadores, nem deputados, podem afirmar qual será a taxa do IVA, que vai incluir o CBS e o IBS. E aí a situação é, quando vai ser determinada? Através de uma tentativa, que vai ser 1%, em que vai ter 0,90% de um e 0,1% de outro, e vão ver qual será a necessidade de arrecadação em 2026. Aí você fala, peraí, então, se o gasto do governo aumentar, então a carga tributária terá que aumentar? E eles falam, não sei. Por isso essa opção de colocar um limite, que alguns falam é até 25%, que já é muito exagerado, para o IVA, seria uma questão prudente. Mas ainda não tem certeza disso, porque não foi negociado. E outra coisa, o impacto de alguns projetos, ele é muito mal avaliado por críticos, enfim, às vezes pela gente, às vezes por vários setores da sociedade, chamam atenção para esse projeto, há pouco aí, que deu o desconto para os carros. Hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o dado é informado pela Anfávia em relação às vendas, aos emplacamentos no mês de julho. O volume cresceu 24,5% em relação ao mês anterior. Eu fui contra o projeto. Eu achava o projeto ruim, o projeto insuficiente. Mas, de qualquer forma, o projeto se mostrou um grande êxito. Mas aí, Piper, a gente tem que saber se esse desempenho excepcional do mês de julho decorre dessa política de vídeos, Segundo a Fávia, sim. Ou teve uma outra variável. Aliás, hoje ainda tem anúncio de fabricantes de automóvel na TV, falando, olha, o carro de 68, não sei quanto, ainda por 60 mil e tal, corra, aquela coisa toda.